Olá, tudo bem com você? Tudo beleza? Eu me chamo Felipe Amâncio e você é muito bem-vindo aqui no canal. Antes de começarmos com o vídeo de hoje, eu quero lhe fazer um convite. Que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe aquele seu joinha e depois que o vídeo terminar, por favor, compartilha. É pessoal, eu vou contar uma coisa que aconteceu, mas não faz muito tempo não, tá? Agora é recente, olha só pra vocês verem essa história. Eu fui com meu irmão, mais novo, na praça, no campo, pra jogar bola. Não é uma quadra, na verdade, é uma quadra assim, de terra, pra jogar bola. Aí, preste atenção, por que que eu fui jogar? Porque eu tenho que treinar minhas habilidades, minhas habilidades do futebol, né? Aí eu fui jogando, 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 e aí, de repente, eu escuto uma confusão. Aí eu olho assim, mas o que que acha isso daí que tá acontecendo? A confusão, o menino brigando, eu não é doido, é? O menino brigando numa hora dessa, eu querendo jogar meu futebol aqui. O que que é isso? Aí eu fui lá ver, né, o que que era. Fica só olhando. O menino, tinha dois meninos brigando por causa de pipa. Eu não sei o que que acontece, que tem gente que se mata por causa de pipa, pra vocês terem uma ideia. Por causa de linha, de linha, gente, de linha. Tem gente que quase se mata. Pega no soco mesmo, por causa de linha, de papagaio. Aí eu olhei assim, tinha um menino bem mais velho, uns 14, uns 15 anos, e o outro, parte de uns 11, 12 anos. Aí, o que que aconteceu? O menino mais velho pegou o pequeno pelo cangote. Aí, começou a dar um raspa com o cangote. E aqui, ó, querendo me bater, querendo me bater. Aí eu fui chegando de fim, e eu falei, bom, não é que, entendeu? Mas, né, aí eu fui, né? Mas antes de eu ir, soltou a briga, eu falei, bom, acabou, né? Ele não soltou, ele falou, vou embora. Aí o menino pequenininho olhou assim, Cabeza, eu vou te pegar, você vai ver. Aí o outro ficou rindo, E aí, ó, ó o tamanzinho, ó o tamanzinho do pingo de gente. Aí eu voltei pro meu futebol, né, jogando, jogando, jogando. Quando, de repente, eu escuto um trem acelerando. Brum, 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 brum. Aí eu, o que é isso? Passando aqui no campo, esse povo é doido, deve estar bêbado. Brum, 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 brum. O que que acontece? Na hora que eu viro pra trás, O menino pequeno, ele tinha uma motinha. Era uma motinha, um quadriciclo. Aí o que que acontece? O menino, ele pegou o quadriciclo E começou a correr atrás Do mais velho. Do mais velho Que tinha batido nele. Eu vou te pegar, velho. Eu vou te pegar. E a quadra é meia fechada, né, um agrade, assim, Cheio de grade, de tempo. A mim, eu vou te pegar, velho. E saindo correndo, brum, 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 brum. E tinha um grupo de menino, Um pulava pra um lado, um pulava pro outro E a motinha passando no meio. Aí eu, pega! Pega! Aí todo mundo começou a gritar, né? Pega, pega, pega. O que que aconteceu? Eu só sei que esse pequeno atropelou o mais velho Três vezes. Aí, o mais velho saiu, O mais velho correndo, 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 correndo do campo E o outro correndo atrás. Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. A motinha pega e tomba. Na hora que tomba, o menino Rapa o pé, menino. Ele pula a grade. Ele pula a grade da quadra E saiu correndo. O menino monta na moto e sai correndo pela rua Talvez você encontrou. Mas não encontrou mais não. Ele entrou no meio do mato, Num trem lá. Fugiu. Pois é. Quadriciclo, né? Uma motinha pequena, Mas potente. Aí, eu tava comentando, assim, Com os meninos, tava do lado, assim, Eu falei, é. Se eu tivesse a idade dele, Eu colava nele. Isso aí, louco. Eu ia fazer amizade com ele. Porque, amigo, pra mim, Tem que ser doido. Não doido, doido. Não doido. É o doido. Não tem um doido? Então, é isso. É o que é o doido? É o de coragem, pô. Você vê que o outro, O ramentão, Quis bater nele. Acabou batendo nele. Mas ele tomou coragem. Falei, é o quê? Não vou deixar, assim, nada. E deu o troco. Eu não tô incentivando a vingança, não, gente. Como diria seu Madruga, A vingança é plena. Mata a alma e a envenena. Eu não tô incentivando a violência aqui, não, tá? Eu só tô contando um caso Que aconteceu. Aí, eu só sei que eu achei o menino de coragem, né? Menino, o outro muito mais velho, Menino, né? Mostrou que tamanho não é documento. Você vê, gente? Quadriciclo. Menino de coragem. Um corajoso. Corajoso mesmo. Tô gravando esse vídeo aqui já tarde da noite. Não posso ficar gritando, né? Aí você pergunta, Pô, Fê, por que você tá gravando dez horas da noite? É, porque na hora que vem a inspiração é essa mesmo, entendeu? Na hora que vem a inspiração, Tô dormindo, eu levanto assim, Hum, tive uma ideia pra fazer um vídeo. É nessa hora mesmo, né? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, Ative as notificações, Deixe aquele seu joinha, E, daqui a pouquinho, quando o vídeo terminar, Por favor, Compartilha! Gostou da minha roupinha? Tchau e obrigado!